Localizar e destruir! Defendam nossa linha de suprimentos a todo custo! O Front precisa de munição! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Reagrupar! Localizar e destruir! Explosivo em movimento! Destruam a linha de suprimentos deles! Explosivo armado! Explosivo armado! Lobo! Explosivo armado! Explosivo armado! Restare caiçãoொuju kin. Operar eles estão trocados! Reagrupar! Localizar e destruir! Defendam nossa linha de suprimentos a todo custo! O Front precisa de munição! Explosivo armado! Põe o reso! Finta! Põe o reso! Põe o reso! Esplosivo desarmado! Reagrupar! Localizar e destruir! Temos um explosivo! Destruam! Não há línguas dos pilotos deles! Explosivo armado! Estragem! Reagrupar! Localizar e destruir! Defendam nossa linha de suprimentos a todo custo! O Front precisa de munição! Vamos lá! Vamos lá. 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 Explosivo armado! Reagrupar! Localizar e destruir! Defendam nossa linha de suprimentos a todo custo! O front precisa de munição! Soltando bomba! Que desempenho fantástico! Que desempenho fantástico! Vamos lá.